Fala galerinha, aqui é o canal Religião Gamer, meu nome é William, começando mais um vídeo. O vídeo esse vai ser para me deixar aqui a minha visão, a minha análise do filme, que eu fui ver no cinema há pouco tempo, do Dragon Ball Super Heroes. Olha, vamos lá, vamos começar pelo começo aí, falando sobre graficamente como é que está o visual da animação. Está muito bonito, você nota aqueles efeitos mais computadorizados, meio 3D assim, mas está algo muito bonito. Mais ou menos que se assemelhe ao que a gente vê nas cenas bacanas nos últimos games da série, né? Que esses jogos têm aí feito, né? Então, nesse aspecto, eu pensei que ia estar ruim, mas estava muito bacana, me surpreendeu bastante. Dito isso, eu não sei se esse filme vai ser canon para a série, né? Mas, partindo do princípio que o do Frieza, né? Se eu não me engano, A Vingança de F, era esse o título mais ou menos, né? Foi meio que canônico para a série, né? Também teve aí o arco na série em relação ao Frieza, né? Inclusive, um pouco parecido, eu receio que esse filme também. Bom, o que eu vou falar aqui vai trazer spoiler, não tem jeito, né? Eu vou ter que colocar no título spoiler aí para ninguém ser pego desavidado, que dependendo de quando eu subir esse vídeo para o canal, pelo menos as pessoas que gostam de Dragon Ball já terão assistido, né? Então, é isso, gente. Assim, o filme é bacana, né? A peça central dizem que é sobre o Gohan, falam que é sobre o Gohan. Para mim, não foi. Deu aí, na maior parte do tempo, no filme, quem vai estar ali protagonizando, né? Constantemente vai ser o Piccolo. É sobre o Piccolo, para mim. Porque ele está há mais tempo nos minutos do filme, né? O Gohan vai aparecer lá quase perto do final, né? O Goku e Vegeta quase não aparecem, mas aparecem, logicamente. Inclusive, com o Broly, né? Uma parte que eles estão treinando, muito boa, por sinal, mostrando aí que o Broly vai ter aí uma tensão, né? Uma tensão dentro da série. E eu achei bacana isso aí, né? O Vegeta e o Goku estão treinando lá com o Whis e o Bios. E o Broly está com eles, né? O Broly está com eles. E se nota aí toda a tensão, a preocupação em treinar junto com o Broly, né? Eles todos comedidos para não deixar o Broly nervoso, entendeu? E o Vegeta se envelhetando para treinamentos mais mental, não físico, né? Então, eu achei bem interessante. O Broly não chega, nessa parte no filme, a duelar com eles de luta corporal, né? Se incentiva mais o Broly a buscar um treinamento mais psíquico, que eu achei bem interessante, né? Até o Bios ficou meio com medo do Broly em treinamento sair do controle, né? Mas, enfim, senti aí que tem uma direção já traçada em relação ao Broly, né? Isso, para mim, é maravilhoso, né? Como dar aí uma atenção para ele. Achei bacana isso aí, ensinar ele a controlar o poder dele, né? E o Goku e o Vegeta seguem treinando aí também. O Vegeta focado em treinamento psíquicos, né? Inclusive, deu a entender que ele estava aí uns degrauzinhos acima do Goku, né? E achei interessante isso aí. Eu gosto muito do Vegeta, preciso falar isso aí. É isso, gente. E aí temos aí uma transformação também com o Piccolo, né? O Piccolo consegue aí se transformar. E achei legal, né? Um poder oculto, tal qual o grande patriarca lá de Namikazei fez com o Kuririn, com o Gohan, né? Parece que não deu tempo de fazer com o Piccolo na ocasião. Eu me lembro que ele se fundiu com o Niu, né? Já ficou ultra forte, né? Então, ele conseguiu fazer isso também, né? Através de esfera do dragão. Pasme vocês, né? Não foi o Bambi que fez ele libertar esse poder oculto, né? Foi as esferas. E a Pãzinha bonita de Tuto, né? Pai é quem cria, quem tá criando a Pã também é o Piccolo, né? O Vô Piccolo. E muito bonitinha lá, treinando, forte pra caramba a menina, né? Então, assim... E os androides aí, os novos androides, né? Também são muito bacanudos, gostei deles, né? São fortes. O enredo do filme se dá por conta de vingança, né? Força Red Ribble. Quer dizer, se vingar, etc. Bem... Poeril, bem infantil esse enredo, né? Tem o Cell lá, o Max, Cell Max, né? Mas eu achei ridículo esse vilão. Muito forte, mas eu achei ridículo. Davam pra ter feito mais, né? Mas fizeram um enredo meia boca. Pra agradar a molecadinha mesmo, né? Eu acho que eles não contam que pessoas da minha idade Talvez iriam assistir Dragon Ball e assistam até hoje, né? Então fizeram um enredo bem meia boca. O Cell Max, apesar de ser poderoso, foi bem inútil, né? Era um céu sem uma consciência. Não era inteligente que nem foi o céu lá do Dragon Ball Z. Mas enfim... Forte, precisou do Gohan ter uma transformação nova. Não sei qual o nome dessa transformação aí. Não sei se iguala ao Super Saiyajin Blue, né? Mais poderosa. Gostei do visual, né? Cabelos meio esbranquiçados com o olho vermelho. Achei bacana, né? O Gohan ainda meio boçalzinho sem essa transformação. Não tá treinando, não tá nada. Só estudando. Um excelente doutor em biologia, né? E é isso, jovens. É isso aí. Não espere muita coisa desse filme, né? Você que é adulto, você que vê Dragon Ball desde as antigas, né? Eu sei que pessoas da minha idade hoje têm queixas em relação a continuar vendo Dragon Ball porque ficou muito infantil, né? Ou muito, 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 muito mesmo, né? Parece que são animes diferentes quando você pega Dragon Ball Z para comparar com o Super, né? Apesar dos caras estarem em tese, em teoria, muito mais poderosos do que lá na fase Z, você nota uma ferocidade, uma violência, um enredo muito mais bem trabalhado no passado, né? Diferente agora, né? Tudo bem, quando se pensa nisso, tem que pensar com cabeça de analista, com cabeça de empresário, né? Quem é que eu quero atingir? Pra quem é que eu quero vender? E eu sei que não é pra mim que Dragon Ball quer vender. Ele quer vender pra, sei lá, por meus filhos. Eu ainda não tenho, mas seria essa a lógica, né? Então é isso, gente. Vamos ao cinema. Se você tem a minha idade ou mais, um pouquinho menos, e tem filhotes, levem pra ver filme bacana, as crianças vão gostar. Não é muito pesado. Tem partes cômicas, partes pra dar risada. E pra mim fica aquele negócio, né? O que que vão fazer com o Broly, né? Como que vai terminar o treinamento do Goku e do Vegeta, né? E como que será introduzida essa nova transformação do Gohan? Quero ver o Gohan aí com essa transformação, duelar aí pra batalha, né? Quero ver como que vai ser, se é mais forte do que Super Saiyajin Blue, se não é. Achei muito da hora de transformação. Pena que ele só batalhou com esse céu max, que eu repito, é um céu gigante, né? Não dá pra você batalhar com um tamanho humanoide, né? Um gigante. Ficou meio tosco essa luta com um céu desse tamanho aí. Mas enfim, senhores, gostei do filme. Vou dar aqui minha nota 7, já passa de ano com 7. Não é um 10, não receio que tenha um filme de Dragon Ball Dragon Ball Z, Dragon Ball Super com nota 10. Se tiver pra algum de vocês, me falem aí. E não esqueçam de comentar sobre minha análise, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Compartilhe, comenta, se inscreva no canal. Sejam muito bem-vindos. Eu farei sobre outras coisas, sobre outras séries, sobre outros filmes. Canal Religião Gamer. Sou das antigas. Tá, olha, isso aqui é uma enciclopédia do Dragon Ball Z que eu comprei há mil anos atrás. Mas tá ali os joguinhos que eu jogo. E a gente vai se falando por aqui. Por favor, se quiser, comentem aí. Sejam bem-vindos pra divergir de minha persona. Um beijo. Sejam bem-vindos pra divergir de minha pessoa. Sejam bem-vindos pra divergir de minha pessoa.